Urizado, o negócio é o seguinte, o Inter venceu o Grenal na noite deste sábado no Beira-Rio por 1 a 0, empurrando o rival Grêmio para o abismo do rebaixamento da segunda divisão do futebol brasileiro. Com a vitória, o Internacional se mantém na briga por vaga a Libertadores da América do próximo ano. Mas o mais importante realmente, tal a euforia que tomou conta do Beira-Rio após a partida, inclusive com uma confusão entre os jogadores, foi deixar o Grêmio numa situação complicadíssima na tabela. Neste vídeo, a gente vai analisar o jogo e as suas repercussões. Eu quero, é claro, reforçar o convite pela tua inscrição aqui no canal do Menegas, valendo o teu like. Todos vocês, muito bem-vindos também nos comentários. Estou confiando que todos vocês estão inscritos aqui no meu canal, vou deixar aqui nesse cantinho o meu Instagram, Meneghete Jornalista, me acompanham lá também, bastidores dos donos da bola, gestão na band, e até algumas dificuldades domésticas de gravação dos meus vídeos. Olha só, eu estou fazendo esse vídeo aqui no Beira-Rio, terminou agora há pouco o Clássico Granal, vitória colorada 1x0, golaço de Tyson. O Inter com força máxima e o Mancini repetiu o esquema que perdeu para o Atlético Mineiro, com três volantes, começando a partida, inclusive, com o Ferreira pela direita, Douglas Costa pela esquerda. No primeiro tempo, o Internacional tomou conta das ações nos 15 minutos iniciais. Depois o Grêmio teve uma pequena reação, até o minuto 30, e a partir daí o jogo ficou absolutamente truncado e trancado. O Internacional começou ameaçando, este é o resumo do primeiro tempo, o Internacional começou ameaçando já há 10 minutos, com um bom ataque, um contra-ataque, aliás, que eram as investidas mais perigosas da equipe do Diego Aguigui. O Inter tem uma facilidade para jogar no contra-ataque e uma dificuldade quando tem que tomar a iniciativa. O Yuri Alberto entrou na cara do Chapecó, acabou chutando, já estava um pouco sem ângulo, é verdade, acabou chutando para fora. Há 12 minutos a resposta do Grêmio veio com o Vidya Sante dentro da área, que demorou para concluir, demorou para chutar, acabou optando pela tabelinha com o Douglas Costa e perdeu a bola. O Grêmio tinha êxito jogando especialmente pelos lados, Ferreirinha e Douglas Costa, que inverteram de lado na metade do primeiro tempo, incomodavam muito os laterais do Internacional, especialmente o Sarávia, que tomou o cartão amarelo, obrigou o Diego Aguirre a uma providência e ele acertou no intervalo quando colocou o Argentino Mercado, que tomou conta do setor da lateral direita e por ali o Grêmio não conseguiu jogar mais. Há 39 minutos, no cruzamento do Edenilson, o Tyson aproveitou o vacilo do Rafinha, entrou às costas do lateral direito do Grêmio, que aliás fez um peste no Grenal, e é uma escolha equivocada do Mancini, deixando o Wanderson no banco. E também a oscilação, o vacilo, a indecisão do goleiro Chapecó, que não saiu do gol. E de cabeça o Tyson colocou o Internacional em vantagem. Aos 44, outra jogadaça do Edenilson, venceu a marcação, cruzamento para a área, Patrick deu um carrinho, acabou acertando a trave ali, o Internacional poderia encaminhar a vitória. Veio o segundo tempo com o Mercado na posição do Sarávia, o Mancini, surpreendentemente, manteve o Grêmio, não tornou o Grêmio mais audacioso, foi fazer isso somente há 15 minutos. O Lucas Silva assustou num chute de fora da área, bonito chute, muito forte, o Lomba fez a defesa, a bola ainda bateu no travessão. Há 12 minutos o Internacional teve um bom contra-ataque, e eram as soluções ofensivas do Internacional no contra-ataque, com o Yuri Alberto, que chutou mal, mas há 13 minutos um momento importante do jogo. Tyson se ressentiu de lesão muscular, saiu do campo, entrou o Maurício, e o Internacional passou a não ter mais este escape, esta saída rápida com o Tyson. O Mancini a 15 colocou o Diego Souza na do Borja, não alterou muita coisa, o Borja não fez um bom jogo, o Diego Souza saiu um pouco mais da área, e o Campas na do Vidya Sante há 15 minutos. E a partir dos 18 minutos, o Grêmio começou a tomar conta das ações, porque o Internacional tratava no segundo tempo de administrar, administrar a vantagem, fazendo o tempo passar, tentando num ou outro contra-ataque, mas com a perda do Tyson, isso ficou mais difícil. O Internacional se encolheu excessivamente em campo. Há 29 minutos entrou o Alisson na do Ferreira, e a 32, a melhor mexida do Mancini, Wanderson na do Rafinha. O Wanderson, no primeiro lance, obrigou o Lomba a fazer uma grande defesa. É um equívoco o Wanderson ser reserva neste time do Grêmio. Um equívoco, quase uma irresponsabilidade. A 38, Edenilson perdeu a chance de matar o jogo, num contra-ataque em que o Iroberto teve um lance inteligente, astuto, deu de calcanhar para o Patrick, passe para o Edenilson, o Inter tinha a maioria na entrada da área, ele chuta pelo alto, o Chapecoche já estava batido no lance. A partir daí, o Grêmio cresce, o Lomba faz algumas boas defesas e intervenções, e o Inter administra uma vitória que é muito importante para o Internacional, para permanecer na briga por vaga na Libertadores da América, e principalmente para complicar ainda mais, e muito, a vida do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Ao final do jogo, um episódio lamentável, os jogadores do Internacional foram até a torcida, parece que algum deles, ou um funcionário, levantou um caixão do Grêmio. Jogadores do Grêmio estavam saindo do campo, voltaram, houve uma confusão generalizada, não consigo imaginar o que o Arthur vai colocar na súmula, mas acho que teremos punições para os dois lados. E é claro que foi um episódio que mancha um pouquinho, este Grêmio não era necessário, esse tipo de episódio, esse tipo de briga generalizada já ao final da partida. O Inter deveria festejar a sua vitória, a cutucada provocada no rival. É claro, a gente tem que ponderar que o Internacional, nos últimos anos, também vem sendo muito provocado pelo Grêmio, que quando ganhava títulos, como o da Libertadores da América, cantava músicas para provocar os jogadores do Internacional, como aquela do Minuto de Silêncio. Com este resultado, gente, não vou fazer a cotação, o Grêmio agora se obriga a um aproveitamento de 66%, e tem que começar a sua recuperação rápida. Terça-feira recebe na Arena o Fluminense, ou seja, o Grêmio tem que somar 18 pontos em 27 a disputar. Ficou realmente muito complicada, até do ponto de vista do abalo emocional, que uma derrota num clássico pode trazer. Vamos com a cotação, vamos começar com o time da casa, o Inter que venceu por 1x0. Lomba, uma pequena falha no segundo tempo, num lance que o Ferreira erra o cabeceio, ele se atrapalha um pouco com a bola. Ótimas defesas no chute do Wanderson, em outros ataques do Grêmio, nota 7. Sarávia, um pouco abaixo, teve dificuldades na marcação. Uma outra puxada de contra-ataque no começo do jogo, nota 4. Bruno Mendes, muito seguro, 7. Cuesta foi bem também, 7. Moisés, na marcação no primeiro tempo, vacilou. Cresceu no segundo tempo, nota 6. Lindoso, foi bem no jogo, viu? Cresceu no segundo tempo, na cobertura dos laterais, nota 7. Dourado, 6. E Denilson. Denilson está entre os melhores da partida, nota 9. Tyson, na minha opinião, o melhor em campo, enquanto suportou fisicamente, teve essa questão da lesão, nota 9. Patrick, gigante. Marcou no setor esquerdo, no setor direito, deu cobertura incansável nos contra-ataques, na minha opinião, o melhor em campo. Patrick, nota 9 também para ele. Yuri Alberto, teve uma boa oportunidade no segundo tempo para definir o 2x0, mas deu muito trabalho ao sistema defensivo do Grêmio, nota 8. Diego Aguirre, o técnico vencedor, acho que errou em encolher demais o time, mas conseguiu os três pontos e complicou ainda mais a vida do Grêmio, nota 7. O mercado foi uma alteração inteligente do Aguirre, deu conta do recado, apostou certo o Aguirre, mercado, nota 7. Por ali o Grêmio não jogou no segundo tempo. Maurício caiu de qualidade quando entrou, nota 6. O Grêmio, que se complica cada vez mais no campeonato. O Chapecó, inseguro desde o primeiro lance, que ele foi jogar com os pés e quase perdeu para o Yuri Alberto. Falhou no gol, nota 4. Rafinha, o pior do Grêmio. E ele é um erro também do Mancini, que tem Wanderson no banco. Perdeu os combates, vacilou no gol do Tyson, que entrou às suas costas, nota 3. Jeromel, 6. Kahneman, 6. Era um trabalho os zagueiros do Grêmio, mas não vacilaram. Cortes, nota 6. Thiago Santos, abaixo, 5. Vidya Sante, 6. Bons ataques, especialmente no primeiro tempo. Lucas Silva, na minha opinião, um dos melhores do time do Grêmio. Um bom arremate na segunda etapa e perigoso, nota 7. Ferreira, 7. Ele oscilou irregular, às vezes sumiu no jogo, mas ainda assim deu boas investidas, complicando os laterais do Internacional, tanto pela direita quanto pela esquerda. 7. Borja, a sua pior atuação no Grêmio, nota 3. Douglas Costa, se movimentou, lutou, brigou, enquanto teve fôlego. Cansou, a exemplo de todo o time do Grêmio, na metade do segundo tempo, nota 7. Wanderson, entrou aos 32 do segundo tempo e jogou mais que o Rafinha, nota 6. Campar, 5. Jean-Pierre, não sei de onde o Mancini achou que o Jean-Pierre pudesse solucionar os problemas do Grêmio. Nota 4. Alisson, também uma substituição que nada acrescentou, nota 4. Diego Souza, nota 4. Para o Mancini, que perde e que tem uma campanha ruim, na frente do Grêmio, ruim, péssima, terrível e acho que começa, inclusive, a balançar no cargo se não tiver um resultado bom contra o Fluminense para o Mancini, que perdeu o clássico nota 4. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, gostando dos meus vídeos, valendo aí o like e não esqueçam, me acompanhem também no meu Instagram, Meneghete Jornalista. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.